Ó alma que chora, ó grande amargo, se quer escarível, recorre ao Senhor. Ó alma que chora, ó grande amargo, se quer escarível, recorre ao Senhor. Amigo sincero, é Cristo Jesus, que salva o perdido e ao céu o romão. Tua voz levanta ao Redentor. Clama por socorro, clama ao meu Senhor. Ó alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta, ele navego. Auxilho do alto, não falta jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Em Cristo confia e não chores mais. Os talentos Jesus nos tem dado. Os celestes de grande valor. Nós refletimos com tudo curingado. Clama por socorro. 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 Nós por nós, de nós, de nós, estamos sempre atentos, desde que Ele, que a porta está. Amém. 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 Terá que renascer, terá que renascer Quem quer habitar nas moradas de Deus Terá que renascer